No último capítulo de Nanatsu no Tazai, nós vimos que os pecados capitais haviam finalmente conseguido se reunir dentro ali da mente do Meliodas enquanto o Ban estava segurando o corpo do Rei Demônio. Mas, agora, o que será que vai acontecer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre as previsões do capítulo 303 e também sobre os comentários do capítulo 302. Então, você já sabe... BOLA! Yo, Gikis! Aqui é o LP e você está no canal do Gik Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Nanatsu no Tazai. Sim, pessoal! Hoje é basicamente quarta-feira. Esse vídeo vai estar saindo na quinta. Mas, hoje, a JBC acabou lançando o seu primeiro capítulo junto com o Japão. Você pode estar pensando... Ah, mas por que eu vou comprar o mangá? Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou estar fazendo aquilo ou outro? Por que eu vou estar andando legalmente agora? Bom, eu vou dar dois pontos pra vocês. O primeiro ponto, que se você não acha tão interessante assim, mas é um bom ponto, é que assim você ajuda o Nakaba a continuar essa história incrível. E o segundo ponto é que você comprando o mangá pelo link que eu disponibilizo da Amazon aqui, você ajuda também o canal do Gik Brasil a permanecer no ar. É muito simples. É só você fazer a compra, refetivar a compra. O mangá custa R$2,90, gente. R$2,90, eu sei que pra muita gente isso é muito dinheiro, mas é só R$2,90 e assim você ainda ajuda o canal do Gik Brasil a permanecer no ar. Um ponto bem interessante sobre esse capítulo que eu gostaria de falar pra vocês, e que eu vou acabar focando um pouco mais sobre ele mais pra frente, que acabou me decepcionando pra caramba, é o fato de eu ter falado pra vocês sobre a ambiguidade de uma tradução que eu acabei trazendo no coreano e que não estava certo. Sobre aquela questão de ter falado que a Elisabeth sabia o lugar onde a Deidade estava, e também sobre o ponto de que a Elisabeth seria a chave pra quebrar o selo da maldição envolvendo o clã dos demônios. Não foi nem A nem B. E basicamente a gente vai focar um pouco nisso, sobre o que significou essa parte, né? Que é na verdade quando o rei demônio está se referindo ao Meliodas, ele está tentando enganar ali o capitão, dizendo que ele já havia matado a Elisabeth, e de que lá do lado de fora não havia mais ninguém esperando por ele. Calma, calma que eu vou despejar a minha frustração nessa parte, e a gente já vai chegar nessa parte. Vi muita gente comentando que está com muito medo de que Nanatsu Notazai tenha o mesmo final que Fariteiro, que tenha ali a mesma coisa do poder da amizade, daquela coisa, daquela coisa inventada no meio do nada, que muita gente está com esse medo de que Nanatsu Notazai possa terminar desse jeito. Mas, gente, calma, o Nakaba conseguiu conduzir a sua história até este momento. Eu acho que 85%, 80% de um jeito muito bom, excelente mesmo. Gente, eu cresci lendo o mangá de British, Fariteiro, Naruto. Mano, o Nakaba está realmente na frente desses mangakas que trouxeram ali, tanto o Tushimoto, quanto o Kubo, quanto também vários outros mangakas. Mas o Nakaba está na frente dessa maneira como ele conduz a sua história. Então, vamos com calma, vamos esperar um pouquinho para a gente poder ter um entendimento e chegar na conclusão daquilo que o mangakas está pensando, naquilo que o Nakaba está pensando para a sua história. E algo muito interessante que a gente pode presenciar é o fato de como o Rei Demônio é um personagem extremamente forte. Ele que não estava ali conseguindo controlar o seu corpo, ele que estava sofrendo pressão, tanto do Meliodas de um lado, quanto também do Ban do outro. Cara, saiu daquele ponto específico quando ele consegue controlar o Meliodas como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse em uma luta. Isso mostra qual é o potencial desse personagem. Se vocês estavam torcendo para uma referenciação, para algo mais focado nele, com certeza o Nakaba está trazendo e é algo muito, muito legal de se ver. Agora nós teremos dois lados das lutas, né? A gente estava tendo tanto o foco envolvendo a Oban contra o corpo do Meliodas do lado de fora e agora nós teremos os restantes dos pecados junto com o Meliodas versus o Rei Demônio dentro da mente do Capitão. Isso vai ficar algo bem bacana. Eu acho que não vai ser forçado esse poder na amizade barra Faridail que a gente acabou observando ali na saga da Fadinha, né? Basicamente é isso que eu espero, é basicamente que é isso que a gente espera ali do topo do clã dos demônios. E o Rei Demônio tem entregado aquilo tudo que o Nakaba havia prometido para ele. Vamos então falar dessa parte envolvendo a Elizabeth na conversa do Rei Demônio com o Meliodas. Eu não gostei disso. Eu acho que essa era a cena épica. Esse era o momento certo para introduzir a Deidade finalmente na história. A gente está a 302 capítulos e nada da personagem. O mangá está acabando. A gente não sabe bolufas nenhuma dessa personagem. Não se sabe nada dela. E eu achei, através da tradução, mediante a ele estar falando, o Rei Demônio está falando ali com o Meliodas, eu achei que esse era o momento correto. E foi muito frustrante. Quando eu li na tradução que ele estava tentando enganar o Meliodas de que a Elizabeth já estava morta. Cara, não pareceu ser o Meliodas. Não parecia ser o Meliodas. Porque o Capitão confia na equipe dele. Ele acaba confiando na equipe dele. E que ele acreditaria que o Ban estaria protegendo a Elizabeth. Que o King estaria protegendo a Diane, o Scanor, a Meli. Todos ali estariam protegendo a Elizabeth. E será mesmo que por um momento passou na cabeça do Capitão de que a Elizabeth estaria morta ao ponto dele baixar a guarda e ser capturado pelo Rei Demônio. Eu acho que o Nakaba cresceu na bola nisso aí. Eu acho que é a primeira vez lendo o Nanatsu Notazai que eu não concordei muito do que o Nakaba trouxe na história do mangá. Então, basicamente, foi uma parada que não vai afetar muito a história. Mas, graças a Deus, o Nakaba conseguiu contornar ali no final trazendo todos ali pra dentro da mente do Meliodas. Mas é um ponto bem pequeno, um ponto bem frágil. Mas é algo que eu não gostei e não gostei nada. Se ele tivesse seguido nessa linha, se o mangá tivesse acabado antes mesmo dos pecados entrarem dentro da mente do Meliodas eu acho que não seria nada, nada bacana da gente estar acompanhando. E o capítulo 303 a gente tem como título de Todos se tornam a sua força. Basicamente, é aquilo que a Elizabeth falou no final do capítulo que ele não estava sozinho, de que o seu poder não era um de que todos ali eram a força do capitão. E, basicamente, todos que estão dentro da mente do Meliodas vão estar lutando agora contra o Rei Demônio. E a gente vai ver o que vai dar nessa luta envolvendo aos sete pecados capitais versus o Rei Demônio. Vamos agora para os comentários do capítulo 302. Se você quer aparecer por aqui, é simples, é muito fácil. Basta você comentar no vídeo sobre um capítulo aqui trazido de Nanatsu no Tazai, que eu acabo selecionando os cinco melhores pra gente poder estar discutindo e fomentando ainda mais esse universo incrível que é de Nanatsu no Tazai. O canal do Rabelo traz um comentário bem interessante que eu vou estar respondendo com dois vídeos que eu já trouxe aqui no canal pra vocês. Acho que o Ban pode ser o único a sobreviver no final da história dado que ele é o único ser não mitológico. Na abertura do anime, sempre diz que a história se passa nessa era onde humanos e seres mitológicos conviviam no mesmo mundo. Então, tirando os seres mitológicos, sobrariam apenas os humanos, Ban e a galera de Britânia. Bom, eu não acredito basicamente que seja isso que o Nakaba esteja pensando. Provavelmente alguma coisa vai acontecer futuramente, mas é por isso que eu já trouxe dois vídeos falando sobre isso. O primeiro vídeo é por que Arthur é tão importante. Nesse vídeo eu acabo falando pra vocês por que o Nakaba vai utilizar o personagem Arthur na sua próxima saga de Nanatsu no Tazai. Eu não vou falar por aqui porque é pra você assistir o vídeo e pra você dar um page view, pra você dar uma view aqui no canal. Vai lá, assista o vídeo. Tá bem legal, bem interessante e ele é muito informativo. E o segundo vídeo também, basicamente informando pra vocês, é sobre por que o casal Ban e Elaine é tão importante em Nanatsu no Tazai. Lá, nesse vídeo, eu acabo explicando por que o Nakaba foca tanto assim, tanto no Ban quanto na Elaine, nessa construção desse casal, que tanto ali a descendência desses dois personagens vai ser muito importante na construção do personagem Arthur. Quando o Nakaba for trazer aí, nas minhas teorias, quando ele for trazer a saga de Nanatsu no Tazai focando no personagem. o James Consig acabou perguntando algumas coisas que eu vi, mas a galera é um pouco confusa também com isso. Eu fiquei pensando nesse final, será que o Ban vai morrer nessa luta? Como o Meliodas saiu? Ban morreu e Meliodas voltou? Ban trocou de lugar com o Meliodas? Calma. Calma. Calma lá. Não, não foi nada disso que aconteceu. O Ban não trocou de lugar com o Meliodas, o Meliodas não foi pra onde o Ban estava. O que aconteceu é que o Gauter acabou levando todo mundo ali, menos o Ban, pra dentro da mente do Meliodas. Por que o Ban ficou pulado de fora? Porque alguém tinha que conseguir resistir ao poder do Rei Demônio, controlando o corpo do Meliodas. É basicamente interessante porque ali o próprio Rei acaba confrontando o Meliodas do que a partir do momento que ele sair para o mundo exterior, ele só vai ter um dia de vida. E é por isso que ele está fazendo de tudo pra quebrar a maldição da Elizabeth e conseguir libertá-la, mesmo que isso custe a sua vida. E basicamente a gente vai ver todos os pecados ali lutando contra o Rei Demônio. O Tio do Rap traz uma teoria que se não fossem os últimos acontecimentos do mangá, eu estaria rindo pra caramba, mas eu acabo me questionando se isso não é verdade. Do jeito que isso anda, ainda vão dizer que a Deidade está no corpo da Mama Hawke. KKKKKK infinito. Cara, eu não duvido de mais nada em Nanatsu Notazai. Foi algo de muita, muita surpresa quando o Rei Demônio se revelou dentro do corpo do Meliodas. E eu não ficaria nada surpreso se a Deidade se revelasse ali como a Mama Hawke. É certo que a gente acabou vendo ali no filme do Nanatsu Notazai que ela tem uma característica específica, que ela é especial, mas será que ela também não é a Deidade? Todo esse tempo, será que ela não é ali a Deidade, a mãe de Elizabeth? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. O Thiago Biscaíno é um inscrito que acaba prestando bem atenção naquilo que eu falo nos meus vídeos, trouxe um comentário bem interessante. LP, você acha que o Nakaba se inspirou no Oda? Você até falou em um vídeo? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que todo mangaka ali de 2010 pra frente tem referências em Chichikubo, Oda, Kishimoto, vários outros mangakas, mas o Oda, a maneira como ele conta a sua história, mediante as suas capas, mediante as coisas que ele acaba trazendo de histórias paralelas, eu acabo comparando sim um pouco com o Oda. A sua maneira de trazer a história de um jeito espetacular e que, assim como o Oda tem feito há mais de 20 anos, o Nakaba durante os últimos anos, tem levantado uma grande história como é Nanatsu no Tazai. A Nata lhe traz um comentário que os fãs de Nanatsu no Tazai terão que superar já já. Não quero que o Nanatsu acabe, queria que fosse igual o Naruto, muitas temporadas. Olha, menina, eu acho que você é uma menina. Menina, eu vou ter que discordar de você. Basicamente, eu não gosto muito dessa coisa de ficar puxando, puxando, puxando a história até não render mais, sabe? Espremer até sair todo o caldinho da laranja, até não sair mais nada ali. Cara, Naruto teve uma hora que acabou sendo algo assim e perde a essência da história, né? Você que tá ali tão empolgado, porque toda expectativa, se não é suprida, acaba ocasionando uma decepção. Então, quando você tá com aquela expectativa pra aquilo lá que você viu no mangá seja animado de um jeito incrível, e aquilo demora pra ser trazido por causa dos thrillers, daquelas sagas infinitas que não tem nada a ver com o mangá, isso é uma decepção muito, muito gigantesca envolvendo o seu anime favorito. E, Naruto, foi basicamente isso. E dói até hoje aqui. Dói basicamente bastante. Se você gosta de Naruto Atazai, o seu canal é o Geek Brasil. A gente cometa, traz teorias, faz reviews, previsões envolvendo a esse anime mangá fabuloso e incrível. Então, se inscreva e também deixe o seu like para esse vídeo alcançar alturas inexplicáveis. Vai lá, faça o seu trabalho e ajude o Geek Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários quais são suas expectativas para o capítulo 303 de Nanatsu Atazai. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Caneca Filosofal. E é claro, minha gente, que a gente tem modelos exclusivos, exclusivos de Nanatsu Atazai na minha loja. Tem modelos do Scano. Gente, aquele modelo do mito, quando ele age de um jeito inacreditável quanto está rosa. E ele fala, quem decide sou eu. E essa parada, quando ele fala, quem decide sou eu. Mano, não sobra para ninguém. É ali, é o Scano. A gente tem esse modelo. E se você é fanboy do Scano, agora você pode se mostrar sendo um fanboy realmente. Comprando uma caneca e ajudando o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Você já baixou o nosso jogo Filmes e Emoji? Não? O que você está perdendo o seu tempo? Vai na Play Store, baixe lá o Filmes e Emoji. Só se digitar lá Filmes e Emoji. Ou ir na descrição desse vídeo. E passe agora a se divertir. Me siga lá no Twitter também para a gente poder discutir tudo envolvendo o mundo dos animes e mangás. Lá a gente conversa sobre vários assuntos. Basicamente aquilo que não dá tempo de trazer aqui para o canal. A gente acaba trazendo e comentando muito lá. Vai lá, me chama, me siga, LP Geek Brasil. Beijo a tudo, pessoal. Vão, vai! Vão, vai! Vão! Transcrição e Legendas Pedro Negri